Fala, guerreiros e guerreiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, gente, vamos falar sobre hidrostática, tá? Mas na aula de hoje, o meu foco é você que está estudando para ela. Tranquilo? Então, vem comigo. Gente, rapidinho aquela revisão básica de hidrostática para você que está estudando para ela, tá? A pressão. O que é pressão? Pressão, pressão é fazer força em cima de uma área, tá? Então, o que é pressão? Fazer força em cima de uma área. Esse conhecimento faz você gravar perfeitamente a fórmula. Ah, qual é a fórmula de pressão? Qual é a fórmula de pressão? Faz força em cima da área. Força sobre área. Lembrando que no sistema internacional, força é medida em newton. A área é medida em metros quadrados, tá? Com isso, nossa pressão vai ser a união dessas duas unidades. Vai ser newton por metro quadrado. Para homenagear o cientista que estudou a pressão, a gente pode chamar newton por metro quadrado de pascal. Então, você fez a cota, deu 3 newtons por metro quadrado, é a mesma coisa que 3 pascal. Entendeu? Fez a cota, achou 5 newtons por metro quadrado, é a mesma coisa que 5 pascal. Fechado? Tranquilo? Então, vamos aqui. Com essa força aqui, muitas vezes nos exercícios, elas podem ser como se fosse um peso. Tipo assim, o corpo está apoiado em uma superfície. Se o corpo está apoiado em uma superfície, vamos supor que essa superfície tenha uma área aqui de 1 metro quadrado. E que esse corpo tenha uma massa de 10 quilogramas. Como a gente calcularia essa pressão aqui? É mole, tá? A pressão vai ser a força peso, se a massa vale 10, a força peso vai ser 10, que é a massa vezes a gravidade, que a gente pode considerar 10. Então, vai ser igual a 100. Essa vai ser a nossa força, tá? 100 newtons. A massa vezes a gravidade. E a área vai ser quanto? 1 metro quadrado. Quando você calcular a pressão aqui, quanto que vai dar? Isso aí. 100 pascal. Ou também 100 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa, tá? Então, eu fiz essa cálcula aqui rapidinha aqui, só para você entender que na Irã, eles gostam muito de colocar um pouco de massa numa superfície. A partir daí, você consegue calcular a força através do peso, divide pela área e tem a pressão. Tudo bem? De boa? Entenderam? Então, deixa só apagar isso daqui. Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá? Para você dar uma olhada sobre o seu vídeo direitinho. Tá bom? Bom, atenção para as outras unidades, tá? Isso aqui é apontado no sangue. E eu vou te mostrar no próximo quadro como isso daqui é importante. Lembrar que 1 atm, que é a pressão atmosférica no nível do bar, ela também pode ser considerada igual a 1 vezes 10⁵ pascal. Então, se ele tiver 2 atm, você já sabe que vale 2 vezes 10⁵. Se for 5 atm, 5 vezes 10⁵. Entendeu? Ao contrário, se aqui fosse 3 vezes 10⁵, significa 3 atm. Fechou? Então, sempre é um número que está na frente do 10⁵. Aqui tem que ser 10⁵, tá? O número que está na frente do 10⁵ corresponde o valor da quantidade de atm. Tem que estar com isso no sangue, hein, galerinha? Outra coisa, com o atm, além de ser igual a 1 vezes 10⁵ pascal, é igual também a 76 centímetros de mercúrio, tá? Essa relação também você pode usar como assim, coluna de mercúrio para Torricelli, quando ele fez a experiência dele sobre pressão, ele descobriu que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros é a mesma coisa que 76 centímetros. Então, se você tiver um local onde a pressão for 2 atm, a pressão equivale a 152, que é vezes 2, né? 2, 2. 152 centímetros de mercúrio. Mas uma coisa muito interessante aqui, gente, é isso aqui. E é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo quadro, que na IAM cai questão assim, que você consegue resolver de forma fácil, bem tranquila, tá? Que é o quê? 1 atm equivale a 10 metros de coluna d'água, tá bom? Então, se você tiver uma profundidade, você mergulhou mar e mergulha com profundidade de 20 metros, então significa que em cima de você, só em relação à água, você tem 2 atm, tá? Se cada 10 metros de profundidade equivale a 1 atm, e você está a 20 metros de profundidade, essa pressão de água equivale a 2 atm. Entendeu? Tranquilo? Se você entendeu, vamos falar agora de densidade. O que é densidade? Densidade é a massa pelo volume, tá? Eu costumo até brincar, né? Que quem é duro? Quem é o durão lá em casa? Duro é meu voo, tá? Duro é meu voo, tá bom? Então, densidade sendo massa sobre volume, massa no sistema internacional é quilograma, volume no sistema internacional, metro cúbico. Logo, densidade vai ser a junção dessas duas, certo? Quilograma dividido por metro cúbico. Só que na prova da IRAM, às vezes, eles dão uma unidade em grama por centímetro cúbico. E você precisa, às vezes, passar para o sistema internacional. Como é que você faz isso? Multiplica por mil. Então, de grama para centímetro cúbico, é só multiplicar por mil. Se fosse ao contrário, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você multiplicaria por 10 a menos 3. Exemplo. A densidade da água, tá? Que é a que mais a gente usa, ela é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Quanto isso vai valer em quilograma por metro cúbico? É só pegar esse número da frente e multiplicar por 10 a terceira. Então, é 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Como 1 vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa, então, aqui é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tranquilo aí? Tá? Entendeu como é que passa? Então, é isso aí, gente. Tá? Vou agora passar para o próximo quadro para a gente poder falar mais agora sobre hidrostática. Tá? Segura aí. Então, gente, continuando aqui a parte de hidrostática para você que está estudando para ir aqui. Tá bom? Segue aí. Pressão hidrostática é a pressão que a coluna de água faz em cima de um corpo que está ao lado de determinada profundidade. Então, tem um corpo em uma determinada profundidade. Como eu calculo essa pressão da água parada? A pressão hidrostática. Tá? Como é que eu vou calcular isso? Então, pressão hidrostática é igual a densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Esse HQ, que a gente usa muito para altura, nesse caso aqui é a profundidade. Tá bom? Então, lembrando que essa altura, ela tem que estar em metros. A aceleração da gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Geralmente, o exercício dá como 10 metros por segundo ao quadrado. E que a densidade, ela precisa também estar no sistema internacional. Ou seja, como nós vimos no quadro interior, quilograma por metro por segundo ao quadrado. Quando você pegar esses três valores nessas corretas unidades, você acha a pressão hidrostática e essa pressão dessa água aqui. você acha esse valor no sistema internacional, que é igual a Pascal, ou até mesmo, que significa a mesma coisa, Newton por metro quadrado. Essa relação eu falei no quadro anterior. Tá bom? Então, é assim que calcula a pressão hidrostática. Agora que você sabe calcular a pressão hidrostática, eu vou te dar um resúdio de como se calcular a pressão total, também conhecida como pressão absoluta. Então, para você calcular isso aqui, é só você pegar a pressão atmosférica e somar com a pressão hidrostática. Em muitos livros, você já vê essa fórmula desse tipo aqui. Aqui, ó, pressão é pressão atmosférica mais DGH, tá? Você pega a pressão atmosférica e soma com a pressão hidrostática. Então, uma coisa você, Caramujo, que está estudando o Traian, pega a tesoura. Se ele perguntar a pressão total, você tem que calcular a hidrostática e somar com a atmosférica. Se ele perguntar só a pressão hidrostática, aí é só o DGH, tá? Bom, nessa revisão aqui, você que está estudando para a Ea, preste atenção nessa revisão, porque isso daqui já caiu na sua prova. E eu vou te dar um bizu de como se achar esses valores bem rapidamente, tá? Usando apenas regras de três. Como é que seria? Eu tenho aqui o mergulhador, que ele está a 30 metros de profundidade. E a densidade da água, o exercício geralmente dá, tá? Densidade da água, 1 grama por centímetro público. E aí, eu quero saber de você agora, qual é a pressão total e a pressão hidrostática em ATM, e depois, qual é a pressão total e a pressão hidrostática em Pascal. Se você quiser usar a fórmula, você pode, tá? Coloca essa densidade aqui no sistema internacional, que vai ser igual a mil, que eu te ensinei no quadro anterior, bota a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, bota a profundidade, que é 30, e aí faz a pontinha e você acha a pressão hidrostática. E para achar total, você soma com o ATM. Mas vou te dar um bizu para a gente fazer isso aqui mais rápido, tá? Segue aí. O que é a pressão total? Não é atmosférica, que está aqui fora, mas é hidrostática. E lembra que eu falei para você que 1 ATM, lá no quadro anterior, é igual a 10 metros de água? Lembra que eu falei isso aqui para você? A gente vai usar esse conhecimento aqui agora. Se 1 ATM equivale a 10 metros de coluna d'água, 30 metros de água vai equivaler a 3 ATMs. Isso aí. Agora fica mole, né? Pressão total em ATM vai ser igual a 4 ATM. Pressão hidrostática em ATM vai ser igual a 3 ATM. Viu? Sem muita conta. Se você sabe essa relação, faz uma regra de 3 para poder ver quanto que 30 metros equivale a ATM e já responde rápido. Ah, mas parada, você pide em Pascal. Lembra que eu falei no quadro anterior que quando você tiver ATM, para descobrir em Pascal, é só multiplicar por 10 à quinta? Porque 1 ATM equivale 1 vezes 10 à quinta? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Pressão total vai ser 4 vezes 10 à quinta Pascal. E a pressão hidrostática? E a pressão hidrostática? 3 vezes 10 à quinta Pascal. Então, com esse bisuzinho, você sai rápido, tá? E consegue resolver a questão. Entendeu? Pressão hidrostática foi? Pressão absoluta foi? Então, próximo quadro, mais revisão para você que está estudando hidrostática para a EAM. E agora, gente, o finalzinho de hidrostática para você que está estudando para a EAM, tá? A gente vai falar agora sobre o princípio de Steven, tá? Steven Omer. A gente vai falar sobre o princípio de Pascal. Não é pasqual, não é pascal. E o princípio de Arquimedes. Arquimedes. Eureka! Não entendeu a piada? Dá um pesquisado na internet, viu? Porque o que significa Eureka, tá? Foi uma palavrinha que Arquimedes falou quando ele descobriu o empuxo. Mas vamos voltar aqui. Equilíbrio de vasos comunicantes e o princípio de estilo. Quando você tem dois líquidos em um tubo, ao onde se comunica, tá? Vasos comunicantes, eu consigo fazer uma relação entre suas densidades e suas alturas em relação a um determinado ponto. Então, assim, pará? Primeira coisa, você vê aonde é a interseção desses dois líquidos. Ah, a interseção é aquilo. Tá? Então, de acordo com o Steve, ele falou que pontos no mesmo nível, no mesmo líquido, estão abaixo de uma mesma pressão. Estão sob uma mesma pressão. Então, ó, apesar daqui ser parte do líquido que está em preto, ele também é parte do líquido que está azul. Então, eu posso traçar uma horizontal aqui, ó. E falar que tanto esse ponto A como esse ponto B estão em um mesmo líquido. Porque essa interseção também faz parte do líquido azul. Então, esses pontos estão em um mesmo líquido. Estão em um mesmo nível. Logo, eles estão abaixo de uma mesma pressão. Então, eu posso escrever que a pressão que o ponto A está sofrendo é igual à pressão que o ponto B está também recebendo. Bom, aqui eu tenho pressão atmosférica, porque está aberto. Aqui eu também tenho pressão atmosférica, porque está aberto. Então, estas pressões eu não preciso colocar na fórmula, porque uma está anulando a outra. Uma está passando pressão para cá, outra pressão para lá, uma anulando a outra. Então, eu vou me preocupar só com a parte hidrostática, tá? Que vai ser relacionada a esta profundidade e esta profundidade. Esta aqui eu chamaria de profundidade B e esta profundidade A. Como é que se calcula a pressão hidrostática? Isso aí. Densidade do líquido A, a gravidade, DG e a altura dessa coluna do líquido A. Para B é a mesma coisa. Densidade do líquido B, gravidade e altura dessa coluna do líquido B. Ficaria desse jeito. Só que eu posso cortar as gravidades. Então, gente, sempre quando você tem um exercício desse, ele vai te dar... Tem quatro, se tua, quatro grandezas, quatro aqui. Duas densidades, duas profundidades. Ele vai te dar três e vai pedir a quarta. E a fórmula que você vai colocar é a fórmula do DH, tá? DHA é igual a DHB. E aqui é a fórmula para você calcular ou a altura A, ou a altura B, ou a densidade, dependendo do que o exercício vai te dar. Beleza? Tranquilo? Então, se ligue na teoria. O que que Steven falou? Que dois pontos têm o mesmo líquido, no mesmo nível, estão sob uma mesma pressão. Então, a pressão daqui para cima é igual à pressão daqui para cima. Show? Tranquilo? E agora a gente vai para falar do princípio de Pascal, tá? Quando eu faço uma força em cima dessa plataforma, que a gente vai chamar de êmbolo, aqui é cheio de líquido, tá? Quando eu faço uma força em cima desse êmbolo, esse êmbolo desce, fazendo todo esse líquido aqui empurrar esse êmbolo para cima, tá? Então, isso aqui é o princípio de funcionamento da gente macaca hidráulica, você entendeu? E você usa o princípio de Pascal. O que que você pode falar sobre esse princípio? Que a pressão do lado A é igual à pressão do lado B. Mas o que que é pressão? É a força do lado 1, tá? Sobre a área do lado 1, que é igual à força do lado 2 sobre a área do lado 2. Então, aqui é mais uma vez uma questãozinha que pode cair para você, aonde você tem 4 variáveis, ele vai te dar o valor de 3 e vai pedir o valor da quarta, tá? É só usar essa relação aqui, entendeu? Tranquilo? E por último, o princípio de Arquimedes, tá? E valor? Eureka! Eureka! Então, galera, como é que se calcula empuxo, tá? O princípio de Arquimedes está relacionado a uma força chamada empuxo. O que seria um empuxo? Parar? Sabe quando você entra na piscina e aí o seu namorado, ou sua namorada, ele tem uma piscina também, e aí você consegue pegar ele com mais tranquilidade ou ela com mais tranquilidade? Quem é que está te ajudando ali? A força do líquido. A pessoa fica mais leve, aparentemente, por causa do empuxo. Então, o empuxo é uma força que vem de baixo para cima, empurrando um objeto que está dentro de um determinado líquido. É claro que na IAM cai mais sobre líquido, mas a gente sabe que isso aqui também é no ar, tá? É qualquer tipo de fluido. Qualquer corpo que está no fluido, o empuxo está atuando, tá bom? E como é que se calcula empuxo? Agora vem a musiquinha. Como é que se calcula empuxo? Musiquinha não, né? É uma loucura aqui do Pará. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Entendeu, não? Vou te explicar. Então, começa com o empuxo. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. É devagar. Show? Então, gente, densidade aqui é a densidade do líquido. Quem é que faz o empuxo? É o líquido, por isso que é a densidade do líquido. Ele faz essa força do corpo que está dentro do líquido. Então, isso aqui é o volume imerso, também chamado de volume submerso. e a gravidade. No sistema internacional, como nós já sabemos, a gravidade vai estar em metros por segundo ao quadrado. O volume imerso estará em metros cúbicos. Tem que passar para metros cúbicos, entendeu? E a densidade do líquido tem que também estar no sistema internacional. Kilograma por metro cúbico. Se tudo isso aqui estiver direitinho, na hora que você multiplicar esses três, você vai achar o empuxo que é uma força em Newton. Tranquilo? Então, galerinha, nós vimos aqui os três princípios nesse quadro, tá? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre pressão, força sobre área, falamos sobre densidade, massa sobre volume, falamos sobre espaços comunicantes, princípio de Stephen, falamos sobre princípio de Pascal, falamos sobre princípio de Arquimedes, falamos sobre pressão hidrostática, e falamos sobre pressão total. Essa é a matéria de hidrostática que cai na prova da EAM. Fechado? Está com alguma dúvida? Não entendeu alguma parte? Me procure aqui na descrição, me procure no grupo do Telegram, que eu vou te ajudar a solucionar esse problema, tá bom? E lembre-se, eu, Paranaguá, estou com você até o final da sua preparação. Fech Tchau. Música